Olá, internautas da Q, e aqui na nossa festa de 12 anos, Bruno de Sonic tá bombando a Avenida Brasil, né, Bruno? É, né, a novela que tá bombando, eu só tô pegando essa marola aí. Novela maravilhosa, na reta final, surpreendendo todo mundo, e tô muito feliz de ter feito parte dessa história aí. Foi teu primeiro bom personagem no horário nobre da Globo, o que que isso mudou na sua vida? Ah, divisor de águas, né, eu só tinha feito Malhação antes da novela, essa foi a minha primeira novela, eu já caí numa das melhores novelas dos últimos tempos, né. Eu só tenho a agradecer mesmo ao autor, ao Ricardo Washington, que me deu mais uma oportunidade, que ele fez Malhação comigo, né, a Amor, o Zé, todos os diretores, enfim, só tenho a agradecer mesmo, aprendi muito nessa temporada, e isso não tem preço. E já tá vindo aí numa das próximas novelas das seis ou é boato? Então, nem a gente sabe, né, lá na Globo tudo muda muito rápido, então eu tava reservado pra uma novela, aí já me falaram que eu também posso estar nessa das seis, eu não sei, eu acho que eu vou saber a resposta daqui a pouquinho, mas tá tudo bem encaminhado, né, tomara que dê certo, vamos ver. Título provisório é Caribe, é aqui? Nem eu sei, sabia? Acho que é, acho que é isso aí. E tá solteiro, Bruno? Tô, tô solteiro. Tá mesmo? Tô, tô. Então vai aproveitar a festa pra, de repente, descolar alguma paquera? Vamos lá, eu tô quietinho, né, tô, eu tô me dedicando muito ao trabalho agora, eu tô fazendo uma peça também, então eu não tenho nem tempo pra isso, não tenho nem tempo pra pensar nisso, mas tô bem, tô feliz, uns amigos aí apoiando, tá tudo certo. Que peça? Romeu na Roda é o nome da peça, vai estrear no Fita, que é um festival de teatro de Angra dos Reis, e é uma peça muito legal, é uma adaptação de Romeu e Julieta, na capoeira, então tem tudo pra dar certo, né, a gente já tá ensaiando, o elenco é maravilhoso, e eu espero que o público goste. Quando é que deve estrear? Vai estrear dia 24 de novembro no Fita, em Angra dos Reis, depois a gente entra em cartaz no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Não sei se em dezembro ou em janeiro. Então vamos aguardar. É isso aí. E aproveitar a festa. Aproveitar mais um pouquinho da festa, né. Obrigado, Bruno. Valeu. Quem 12 anos?